Sempre sonho em viajar, né? E eu falei, vou botar essa cabeça da minha filha. E um amigo meu mandou um vídeo, 14 dias viajando pela Nova Zelândia. Na hora que vi esse vídeo, eu já mandei já a minha carta de demissão. Demissão. E vou pra lá. Peguei um avião, vim pra cá, sem visto nenhum. Quando eu passei os meus três primeiros dias aqui, foi daqui eu saio e daqui ninguém me tira. Minha filha dando ideia de eu começar a fazer os vídeos no YouTube e tal, que eu não tinha nem noção, assim, não tinha nem noção nem como começar. Aí eu falei, vamos cantar uma música de Justin Bieber aqui. Aí cantamos e ela falou, aqui pai. Aí gravamos o vídeo cozinhando pra ela, cantando a música. Aí ela falou, pai, postou no YouTube. Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Leo from Rio e estou abrindo esse canal agora aqui no YouTube pra poder mostrar pra vocês um pouco da minha vida, do meu cotidiano. Fala aí galera, beleza? Estou passando a falar com vocês aqui hoje sobre meus sete anos aqui na Nova Zelândia. Sete anos esse de graça, de muita coisa bacana aconteceu. E como vocês podem ver nos meus vídeos aí, quase dois anos viajando pela Nova Zelândia e vou contar um pouco da minha história pra vocês, como que foi aqui. Tem que celebrar esses sete anos, né? Dia 31 de agosto agora. Cheguei, me lembro de um dia frio, chuvoso, muito complicado e não conhecia nada aqui. Mas tudo deu certo porque sempre acreditei, sempre pensei positivo, nunca desisti. Então, vou mostrar um pouco pra vocês da minha viagem inicialmente, né? Mostrar um pouco do motorhome e mostrar lá fora como tá lindo também. Então, vamos lá. Galera, quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, cheguei aqui direto em Tauranga, né? Passei cinco anos e meio aqui criando minha filha. Quando eu morei aqui, eu trabalhei com o técnico de segurança do trabalho, com obra, com landscape, com pintura. Fiz um pouco de tudo pra sobreviver e ganhar minha grana. E no final, agora, como Uber, um pouco eu peguei minha residência. É o melhor Uber driver ever. Eu conheci o Leo do Rio, ele é um homem absoluto ótimo. Leo do Rio! Leo do Rio! Leo do Rio! Leo do Rio! Muito obrigada a todos, é o Palme de McCarty. Tchau, 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 tchau. Passei cinco anos e meio e quando eu comprei meu motorhome, eu comecei a viajar pela Nova Zelândia, né? Então, saí aqui de Tauranga, fui até Facatane, Facatane Gilsman, Gilsman Napier, Napier Hastings, Hastings, Masterton, Masterton Wellington. Tinha um pouquinho mais visual aqui de Wellington, e tem um cara roubando a minha bicicleta aqui agora, aqui, ó. É, é, é. Tá roubando o seu... Tá roubando... Oh, eu falo português, eu falo português. Fala português. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando eu saí aqui de Wellington, eu fui pra Fanganui, Fanganui, Napier, Napier, Tauranga. Voltei aqui pra Tauranga. Quando eu cheguei em Tauranga, fiquei mais uns seis, sete meses, juntei uma grana e comecei a viajar, saí pra viajar. Desci por aqui, Rotorua, tal. Por todas essas cidadezinhas aqui no meio da Nova Zelândia, cidades pequenas que não dá pra lembrar o nome agora. Cheguei em Wellington, eu peguei um Ferry Boat, que atravessei o Straight Cook. Vim pra até Picton, Picton DC, fui até pela West Coast, parei em Franz Josef, que tem um Glace aqui, voei de helicóptero. Música Fala galera, então, estamos aqui agora. Já perdi, ó. Já maravilhoso. Sublime, sublime pra mim. Frio pra caraca, galera. Desci, 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 fui até Queenstown. Música Quando eu cheguei em Queenstown, passei duas semanas. Conheci o Onika, dei um rolê por aqui, tava muito frio, era inverno, tava muito frio mesmo. Não deu pra segurar, não. Música E vim pra Christchurch pra começar a trabalhar. Música Tô morando em Christchurch, tô morando num camping, coisa que eu nunca tinha feito na vida, né? Geralmente eu morava nos Freedom Campings, né? Os campings de graça, né? Sim, sim. Sempre moro no campo de graça. Fui pra Queenstown, mas, cara, tava muito frio. Muito frio, tava no inverno. Então eu resolvi ir pra um camping pra poder ter um aquecedor elétrico, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque a quantidade de pessoas que eu conheci, a quantidade de pessoas que me ajudaram e que eu pude ajudar também, quer dizer, a confraternização. E, na verdade, essa convivência te acaba trazendo amigos, experiências novas, né? É isso que eu busco na vida. Música 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 É muito lindo. Música 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 Então eu deixei meu motorhome aqui, voei novamente pra Wellington, peguei meu carro que havia deixado meu carro aqui e voltei pela Easy Coaster. Passei em Kaikoura, cidadezinha pequenininha aqui, mas foi uma viagem muito rápida. Música Agora eu vou mostrar pra vocês o motorhome aqui, como que funciona, né? Esse motorhome aqui eu tenho praticamente há dois anos. Foi uma aquisição que eu fiz pra sair do aluguel, pra tentar ter uma vida melhor, mais móvel, né? Já que eu tava trabalhando como Uber, eu podia trabalhar e viver em qualquer lugar na Nova Zelândia, né? Então, o motorhome foi uma grande ferramenta pra isso, pra conhecer Nova Zelândia. E, na verdade, me trouxe agora uma vontade muito grande de morar dentro do motorhome, né? Acho que eu nunca mais volto pra casa. Então, mas vou mostrar meu motorhome pra vocês aqui. Aqui tá minha cozinha, né? Aqui tá minha cozinha, né? Geladeira, fogão, gaveta de taler, condimentos, tapoeira e outras cocitas. Meus equipamentos. Ficam alguns copos e coisas aqui, tá meio vazio. Tô precisando de doação, se quiser doar. E aqui fica meus condimentos. Ficam algumas roupas minhas. Aqui embaixo, aqui desses sofás aqui, ó. Tudo espaço pra guardar coisa. Tem muita toalha, muita coberta. Aqui fica as partes de toalhas também. Roupa de cama e também toalhas de cozinha. Aqui fica também um depósito. Aqui só fica casaco meu. Aqui ficam as calças que nós precisamos de doação também, se quiser doar calça. E camiseta. Até que tem bastante camiseta. Não tô dando doação, não. Tá certo? Aqui fica mais um compartimento pra guardar uns besteirosos aqui dentro, né? Uma bagunça. Vamos lá. Já mostrei. Aqui fica o local das panelas. Aqui fica um espacinho pra botar também sabão em pó, coisa pra lavar. E aqui fica o nosso banheiro. Nosso banheiro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como funciona, né? Pra você ver isso. Eu sou um cara tamanho médio, grande, né? E cabe legal aqui, ó. Aqui fica meu chuveiro, né? Tira o óculos aqui, ó. Aqui fica a minha pia. E até... Ela geralmente tem um negocinho aqui que segura, né? Ela, mas quebrou. Então geralmente você tem que amarrar alguma coisa. Aqui fica o vaso sanitário, né? Então você tem a tampinha aqui pra quem vai urinar e quem for fazer totô com isso aqui. Tem a descarga, né? E aqui fica aqui, ó. Eu não vou ligar o chuveiro, não só vou ficar molhado. Mas aqui ligo o chuveiro aqui, ó. Tá? E esse chuveiro aqui eu também posso usar na pia pra poder lá escovar dentes e tudo mais. E aqui fica aqui, ó. Um armariozinho também interno que tem aqui, ó. Tem que ser assim, ó. São dois armários. E aqui, galera, fica a minha cama. Então fica a minha cama aqui todo dia de noite quando eu vou dormir. Subo ela aqui, ó. E aqui eu deite. Então cabe legal, cabe legal aqui. Ali atrás também eu posso fazer uma cama também. Então a cama móvel ali, vou mostrar pra vocês como funciona. É, aí eu chego aqui de manhã. Guardo a escada. A primeira coisa que eu faço é guardar a escada, né? Vem aqui, ó. Encaixa ela aqui, ó. Botou aqui. Bal. Foi. Então, e aqui eu vou mostrar pra vocês aqui atrás como funciona também, ó. Tá meio zoadinho aqui atrás. Mas aqui, ó. Isso aqui a gente tira. Bota o comprador pra cá. Bota essas coisinhas pra cá. Aí essa mesa, ó. Ela sai. E aí tem essas duas madeiras aqui, ó. Que eu boto aqui, ó. Não vou botar agora não, mas atravessa ela aqui. Joga essa almofada aqui no meio. As duas almofadas aqui no meio de cada lateral dessa daí, ó. Joga aqui no meio. Já forma um colchão. Vamos lá então. Agora eu vou mostrar pra vocês lá fora, né? Que é o mais bonito, né? O final de tarde aqui, ó. Que é o mais maravilhoso aqui dessa cidade, né? Olha que lugar lindo. Monte Manganui. Palot Bay agora. Olha que lugar lindo, galera. Muito maravilhoso, né? Então, eu falo pras pessoas. Acredita nos seus sonhos. Eu vim pra cá sozinho, aos 46 anos de idade. E nunca pensei em desistir. Por quê? Porque via que eu queria morar aqui com certeza pra sempre, né? Então, acredita nos seus sonhos. Batalhe pelos seus sonhos. Acredita no seu potencial. Acredita na sua vida. Que tudo vai dar certo. Valeu, galera. Fica com o visual lindo, maravilhoso aí agora pra vocês. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado mesmo. Muito lindo esse dia. Maravilhoso. E é isso aí. Tchau. E é isso aí. Tchau!